Olá, minhas garotinhas, como estão vocês? Olha, gente, vou estar ensinando vocês a fazer essa florzinha hoje, tá? Esse fio que tá aqui dentro, é esse fio aqui, ó, eles chamam de fio encerado, ele é um fio, assim, sintético, ele é bem, bem encerado, bem, bem lisinho, sabe? Ele é bem firme, ele é um fio bem durinho, firme, parece um plástico. Aí, ó, essa daqui eu fiz com gazar e com esse fio vermelho. Agora, eu vou estar tentando fazer uma com organza cristal. Ó, o organza cristal, ele é um pouco mais escuro, né? Ele é um pouco mais grosso, não sei se vai ficar legal, porque não sei se vai aparecer bem essa coisinha. Aqui, eu já fiz uma, uma pétala, né? Agora, eu vou colocar aqui no meio, ó, pra vocês verem, ó, o que eu faço, tá? Ó, pra lá, ó, presta atenção. Ó, o trabalho tá aqui, andando, né? Aí, você vem aqui, ó, vem aqui, rente com a outra pétala e você vai pegar... Essa fiozinha aqui junto com o tecido, ó, bem aqui no comecinho, ó, junto com o tecido, pegou junto, né? Prendeu o fio no tecido. Aí, você vai embora alinhavando. Aí, não apareceu, eu peguei no fio, aqui, ó. Peguei o... Eu segui o pontinho, a próxima, você vai ver como é que eu fiz, ó. Fala fora da câmara, ó. Tá vendo? Você segue. Aí, aqui, você para bem rente com ele, certo? Parou. Aí, você vai puxar aqui, ó, e ajeitar ele, ó, o fiozinho, que o fiozinho precisa ficar rente com a peça aqui, tá vendo, ó? Ajeitei ele, certo? Depois que eu ajeitei ele, aí, agora sim, ó, agora eu venho com a minha agulha e atravesso ele com a minha agulha. Depois que eu atravessei ele, eu posso continuar fazendo o outro, ó. Já tô com duas pétalas prontas, não arremata, tá? Só enfia a agulha por dentro dele, ó. Somente enfia a agulha por dentro dele. Deixa eu ver se eu consigo botar esse celular um pouco mais pra cá. Assim. Então, aqui, ó, continua. Pega o círculo de oito centímetros, tá? Dobra ele aqui, ó. Foi assim que eu fiz, dobrei aqui, certo? Ó. Aí, eu encosto bem encostadinho aqui no outro, ó. Puxo aqui, bem encostadinho, bem rente. Aí, eu venho. Introduzo a agulha dentro dele. Passando pelo... Começando por dentro do outro, ó. Passei a agulha por dentro do fiozinho anterior, ó. Passei por dentro do seguinte. É pra unir as pétalas uma na outra. Aí, eu vou embora. Vou alinhavando aqui, certo? Você tenha bastante cuidado pra você não... Não deixar escapar uma das partes do círculo. O alinhavo tem que pegar as duas partes do círculo. Chegou aqui, para rente com o fio. Quando você parar rente com o fio, você vai ajeitar ele aqui, ó. Você vai ajeitar ele, porque esse fiozinho da beirada precisa ir bem na beiradinha da pétala. Chegou na beiradinha da pétala? Vamos lá. Você prende o fio com a agulha, ó. Prendi o fio com a agulha? Prendi. Agora, eu sigo pro outro. Quando eu for seguir pro outro, eu faço isso. Ó. Então, meninas. Quando vocês me veem, assim, um pouco afastado do canal, é porque eu tô criando, tá, gente? Quando eu fico em silêncio é porque eu tô trabalhando. Deus também faz assim. Quando ele fica em silêncio é porque ele tá trabalhando, ó. Você enfia a linha na agulha, em um, e atravessa no outro. Eu não sei se tá dando pra visualizar legal. Ó. Vai embora. Eu vou colocar aqui umas cinco ou seis pétalas, mais ou menos. Aqui eu coloquei cinco, né? Eu acho que se colocar seis ou sete, fica boa também. Ó. Aqui, ó. Cheguei lá no final, vou endireitar ele também. Você pode deixar pra endireitar tudo depois, se você quiser, mas não gostei não, viu? Do esqueminha de deixar tudo pra depois. Porque deu um bololô danado. Então, é melhor você endireitar tudo aqui. Porque quando chegar no final, você já sabe que deu certo. Ó. Vendo? Passar a agulha por dentro do fio. Tem quatro pétalas aqui, vou colocar mais uma. Ou cinco. Ou sete pétalas, encosta bem aqui, certo? Essa florzinha, ela é um pouquinho enjoadinha pra fazer, mas ela fica muito bonita o resultado final, tá, gente? Que dá a impressão que é aquelas florzinhas de meia de seda, sabe? Que a gente fazia quando a gente fazia imã de geladeira. Eu fiz muito aquela florzinha que faz com araminho, com a argolinha de arame e a meia de seda. Nossa, como eu fiz imã de geladeira daquilo, gente. Fazia e vendia. Fazia de todas as cores, colocava uma carinha dentro. Nossa, era muito legal. Ó. Aqui eu não posso prender ele em seguida, por causa que eu tenho que arrumar ele, né? Como sempre. Arrumo ele, endireito ele pra ele ficar do mesmo tamanho dos outros, ó. As circunferências aqui, ó. Aí, agora, eu prendo ele. E a agulha aqui nele, prendo. Prendi. Se eu quiser fazer com cinco, eu já posso fazer, mas eu quero fazer com seis. Essa, eu quero uma circunferência um pouco maior dessa flor. Eu vou dar acabamento nela com pistilo, tá? Essa semana, essa... Hoje, eu vou fazer bastante coisa com pistilo. Vocês viram aquela aulinha de pistilo que eu dei? Não foi à toa. Foi porque eu vou fazer bastante coisa com pistilo. Aí, às vezes, as meninas moram no lugar longe da cidade, que não tem esse pistilo. Aí, elas ficam... Ai, queria tanto fazer, mas não tem o pistilo. Então, eu ensinei a fazer já pra... Você não ter esse problema. Certo? Então, gente, eu queria comentar da aula do pistilo que eu fiz. Ela teve boa visualização, boa repercussão. Mas, assim, quando a gente faz o pistilo, ele fica mó gordinho, né? Aí, depois, quando o meu pistilo secou, ele ficou magrelo. Secou a maizena, né? Então, eu acho interessante, se você quer um pistilo mais gordinho, você tá... Espera secar um pouquinho, torna e mergulhar ele na... Ó, tá vendo? Terminei aqui. Agora, eu vou arrematar aqui na... Aqui na... Meio, ó. Certo? Vou arrematar aqui. O fio já tá preso aqui, né? Ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Aí, ó. O que que aconteceu aqui? Você vai reparar que aqui ficou um buracão, certo? Ah, Marilene, mas eu não quero esse buracão. Eu também não. Vamos resolver o buracão, né? Ó. Vamos resolver o buracão? Vamos lá. Vamos resolver. Eu gosto de fazer assim, porque eu vou fazendo e conversando com vocês dos problemas que acontecem, e a gente vai resolvendo, certo? Ó. Aqui, ó. Você vai recomeçar o franzimento da sua peça. Aí, você vai introduzir aqui, ó. A agulha por dentro do... Dessas beiradinhas aqui, ó. Beiradinhas aqui. Você vai introduzir a agulha novamente, ó. É até bom pra poder firmar mais o alinhavo, ó. Você vai até você encontrar lá onde você começou, certo? Ó. Ó. Pronto. Eu já cheguei onde eu comecei, aí eu ajunto. Ah, Marilene, mas ela ficou combucada. Ficou combucada? Vou te mostrar pra você como é que você descumbuca ela. Ó. Tá vendo que ela tá combucada? Agora, você vai virar ao contrário, vai fazer a mesma coisa. Então, eu fiz desse jeito, porque foi o jeito que eu achei mais fácil pra ensinar vocês. Mas tem jeitos mais fáceis de fazer isso aqui, quer dizer, mais rápido pra fazer isso aqui. Se você conseguir arrumar o seu fio, você pode fazer ele deixando todo solto por dentro. Depois, você puxa de uma vez só, já fica pronto. Mas, pra ensinar, pra quem tá aprendendo, não é ideal, não. Pronto, ó. Eu fiz do outro lado e ela ficou reta, ó. A base dela ficou reta. E a beirada dela ficou levantadinha e com esse fio dentro. Se eu tivesse usado aqui um fio rosa pink, ia ficar muito bonito. Porque essas beiradinhas ficam tudo rosa pink aqui por dentro, ó. Olha aí, que fofinha. Essa daqui apareceu mais, gente. Ó, o fio. Tá vendo? Ó. E você pode fazer também com... Um fio dourado, porque por dentro, usar branco com fio dourado, né? Ó. Aí, aqui, eu vou deixar um espaço aqui no meio. Porque eu vou introduzir o pistilo aqui. Miolo dessa flor, eu quero fazer todo de pistilo. Esse pistilo aqui foi aquele pistilo que eu falei pra você que eu fiz com esse fio encerado, certo? Ó. Eu fiz esse miolo todinho com fio encerado. Esse miolo não, esse pistilo. Que vai ser o miolo. Então, não deixa de ser o miolo, né? Ó. Aí, aqui, ó. Eu fiz com linha branca, né? Pra mostrar pra vocês como é que faz. Mas essa flor é ideal você fazer com a mesma cor de fio. Porque pode ser que apareça o fio. Principalmente no organza cristal. Porque você sabe que o organza cristal é ófita transparente, né? Então, tá. Aí, aqui, ó. Eu vou cortar esse pistilo aqui, por causa que ele é... Como é que se diz? Ele é muito lisinho. Aí, eu vou passar um tiquinho de cola quente aqui, ó. Ó. Tá vendo? Pra eu fechar ele, a ponta dele aqui, ó. Pra me introduzir ele aqui com facilidade nesse buraco aqui, ó. Então, eu vou alojar aqui com a tesoura. Pra ele não encontrar resistência. Eu vou introduzir ele aqui. Certo? E, ó. É que eu não tenho mais pistilo pronto aqui. Porque o ideal seria colocar muito mais. Um montão aqui. Ficar bem cheio mesmo. Isso aqui, ó. Bem cheio. Eu vou fazer mais depois, pra finalizar ela. Acho que eu tenho mais um pouquinho aqui. Vou pegar mais alguns pra tentar colocar. Ele fica bem cheio, tá? Bem cheio, bem cheio, bem cheio. Se você não tiver pistilo na sua casa... Você pode botar qualquer miolo aí que você quiser. Se você quiser fazer ela hoje, pra você falar... Nossa, já aprendi, já quero fazer. Não é qualquer miolo. Mas como eu quero pôr o pistilo, por causa que eu tô... Essa semana eu tô nessa vibe aí de... Ensinar... Coisa com pistilo. Porque o pistilo, gente... Eu não sei aí na sua cidade... Mas aqui em São Paulo, se você for comprar ele de pouquinho, ele é caro. Mas quando você compra de montão... Ó, tá vendo? Já ficou melhorzinho, ó. É isso aí. Ó. Aí você... Coloca ele assim, ó. Olha que bonitinha que ficou, gente. Aí, ó. Como esse pistilo aqui... Ele é de tecido, ó. Tecido não. É de... É um fio do encerado, né? Ele vai ficar assim, ó. Aqui embaixo. Eu já vou mostrar pra você como é que você faz. Você pode pegar um pedaço de feltro, né? Pedaço de feltro. Qualquer... Pedacinho de feltro que você tiver aí. O que eu tenho aqui na mão é esse. Então, vai esse mesmo. Que não vai aparecer. Aqui, ó. Você pega esse fiozinho de feltro. Ó. Abre ele assim pra lá e pra cá. Taca a cola aqui no meio, ó. Aí você vai fazer isso, ó. Aqui aconteceu, ó. Ficou assim, né? Todos os cabeladinhos assim pra fora. Você pode aparar essas pontinhas. Porque ele já tá colado mesmo, né? Você já pode aparar essas pontinhas. Certo? Olha aí. Olha como ficou fofinha, gente. Aqui, se eu tivesse mais pistilo, ainda teria ficado mais bonito. Se eu quiser deixar ele saliente. Sabe o pistilo saliente, balangando assim? Fica bonito também. Então, aqui, ó. Eu vou fazer uma folha pra gente colocar aqui nessa flor. Tá vendo que ela ainda tá meia rumbudinha? Mas quando eu colocar o pico de pata aqui nela, ela vai ficar normal. Pera aí. Ó. Vou tá fazendo duas folhinhas. Como eu usei o miolo na cor rosa pink, vou tá fazendo duas folhinhas. Uma rosa pink, a outra rosa normal. Certo? Eu quero que dá pra dar um colorido nessa flor. Certo? Então, eu gostei mais do resultado do gazar, tá? A organza gazar. Depois eu vou fazer uma outra pra postar junto com a foto a branca. A flor feita com o gazar branco e com esse fiapinho branco por dentro. Ó. Tô fazendo aqui a minha folhinha, tá? Como sempre eu faço. Ó. Certo? Aí aqui eu vou dar uma babadadinha nela pra dar um movimento nessa folha. Tá vendo, ó? Aqui eu queimo primeiro. Primeiro você queima as laterais. Aí você vem aqui no meio, ó. Frisa o meio. Certo? Frisou o meinho. Ó. Aí você vai dobrar de cantinho assim. Não é reto não, tá, gente? É assim, ó. Assim, diagonal, ó. Passa o foguinho rapidamente. Você viu, ó. Porque que é interessante você ter uma lamparina impermeável, ó. Impermeável, não. É lacrada. Aí você vai passar o foguinho aqui. E você trabalha com ela deitada, ó. E ela não vaza. Ó. Tá vendo? Fiz duas folhinhas. Aí eu vou fazer assim com essas duas folhinhas. Certo? Ó. Aí eu vou colocar aqui. Mais pra dentro um pouquinho, que eu não quero que apareça muito dessa pétala. Aí agora sim. Vamos trabalhar com o bico de pata aqui embaixo. Certo? Certinho. Pera aí. Então, o gazar também, ele fica mais agasalhado embaixo, tá, gente? Porque esse tecido, o organza cristal, ele é mais grosso do que o gazar. Então, o gazar, ele é bem... Ó, vou cortar um círculo aqui de feltro. O gazar, ele é bem grosso, é bem fininho. Já o organza cristal, ele é mais... Ó, eu tiro aqui um pedacinho, ó. Tá vendo? O buraquinho. Aí eu vou introduzir o bico de pata aqui. Vou pegar ele aqui. Ó. Não vou colocar um bico de pata muito grande, que eu não quero que ele apareça as pontas. Aí eu vou passar uma colinha aqui. Outra aqui. Né? Aí, ó. Se eu achar que esse círculo tá muito grande aqui, que ele vai aparecer pro lado de fora, eu corto um pedacinho. Não, não vai. Ela tá ideal. Passa cola em toda a circunferência dele e um pouco aqui no meio. Aí você vai colocar assim, ó. Você vai apertar bem firme aqui pra ele fixar bem. E olha aí a nossa bonita. Ahá! Olha, gente, que lindinha que ficou. Então, essa daqui eu não tenho... Você pode tanto fazer ela com essa parte assim pra cima, ou você pode fazer assim, ó. Com essa parte pra baixo, ó. Tá vendo? Com o cumbucado pra baixo. Eu gosto de ambos os jeitos. Como eu não tenho aqui o pistilo vermelho pra tá colocando aqui, então eu posso colocar outra coisa. Eu pego um pedaço de estraze e faço um acabamento aí. Certo? Fica bonito tanto quanto... Só que assim, ó. Quando você não tiver uma tesoura, não tiver duas tesouras na sua casa, que você tiver que cortar a estraze, você faz isso, ó. Corta lá na pontinha da sua tesoura. Certo? Ó. Cortei. Uma de três e duas de dois, certo? Aí você pega. Ou você pega um pedaço de tecido vermelho, ou você pega um pedaço de feltro. Melhor é o feltro que adere melhor a cola e o estraze, certo? Você vem aqui, passa o estraze, passa a cola quente e pega o estraze e fixa em cima. Viu? Bacaninha? Três. Aperta bem, bem na hora, tá, gente? Passou a cola... Ó. Do outro lado. Passou a colinha, já vem com a pedrinha logo em seguida, que é pra cola quente não secar. Principalmente nesses meses que vem agora aí, que é inverno, tá? Aí você vai cortar aqui as suas laterais, certo? Aqui, ó. Sempre deixa um biquinho assim pra mim segurar, pra mim tá queimando em volta, ó. Assopro pra secar, pra esfriar, pra me pegar nele, porque é vidro, né? Isso aqui fica quente. Aí eu corto a pontinha que sobrou e pronto, ó. Tá aqui o meu miolinho. Aí eu venho aqui na minha florzinha e coloco ele aqui. Se você achar que tá muito alto isso aqui, ó. Você vem aqui e tá com foguinho aqui. Aqui você chamusca ele e ele abaixa, ó. Tá aqui um foguinho na bundinha do miolo. Tá com uma colinha aqui, não muito, que é pra não vazar pra fora. Ó. Tá aí minha florzinha lindinha, maravilhosa. Se você quiser colocar... É... Folhinha, você coloca. Se você não quiser, Você pega o próprio fio encerado aqui, ó. E faz um charme, ó. Ó. O próprio fio encerado, você faz um charminho aqui, ó. Certo? Pra trabalhar com esse fio, você vai precisar de selar ele aqui, ó. Pra ele não fugir, tá? Então, como é que você sela? Você pega qualquer pedacinho de feltro que você tiver aí na sua mesa, ó. Coloca aqui, ó. Selou ele aqui um no outro, ó. Agora, quando você passar a colinha aqui nele, ó. Ele vai colar aqui embaixo da flor. Ó. Olha aí, gente. Que espetáculo, ó. Muito fofinha. E aí, esse daqui, ó. Eu já não posso colocar um círculo tão grande aqui fora. Já não posso colocar um círculo tão grande aqui fora. Vou colocar um círculo bem pequenininho, Por causa que essa flor é bem transparente. A flor é bem transparente. Então, eu vou colocar um círculo bem pequeno aqui, ó. Aqui ainda coloquei um bico de pato menor ainda. Porque eu não quero que ele fique aparecendo na ponta, não. Eu quero que apareça só a florzinha. É. Ó. A gente vê nas lojas muito vestidinho, né, gente? De organos, aqueles vestidinhos finos, de batizado. Então, a gente tem que ter tanto as tiaras mais... Mais fortona, mais bonita, mais pesada. Pra batizado, pra vestido de festa. Como assim? Uma florzinha mais delicada. Olha aí, gente, ó. As duas. Cada uma com a sua beleza. Cada uma com a sua simplicidade e com a sua beleza. Certo? Porém, já te digo de antemão que o gazar é melhor pra fazer do que o organza cristal. Nesse caso, tá? O organza cristal é mais bonito, mas o gazar aparece mais ao detalhe. Tá bom? Olha aí, meninas. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. E esse fio é o fio encerado, tá, gente? Deixa eu ver se tem o nome dele aqui. Não, não tem. A letra também tá tão fina que ninguém consegue ver, ó. Tá vendo? Deixa eu ver se você consegue ver aí. É esse fio, ó, que eu uso. Certo? Muito obrigada. Deixe seu like, deixe seu joinha. Se você quiser participar do nosso grupo lá no WhatsApp, o nome do grupo, o link do grupo está no canal, no canal não, no grupo do Facebook. O grupo do Facebook tem o mesmo nome do meu canal, Marilene Ensina. Você vai lá no grupo Marilene Ensina no Facebook e você vai achar lá o link pra você entrar no nosso grupo do WhatsApp. Tem muitas meninas aí que estão tendo bastante dica comigo, que elas estão no meu grupo, tá, gente? Então, vamos lá. Se você quiser participar do grupo, quiser receber as dicas da Marilene, você vai lá. Tá bom? Endereço de loja, essas coisas assim, que tem loja que a gente não pode nem falar o nome delas no canal. Então, muitas coisas a gente tem que ir pelo zap zap, tá bom? Grande beijo pra vocês, fique com Deus, deixe o seu joinha.